Então aqui, classificação de nuvens. Isso também assim, rapidamente, pessoal, tem vários nomes, boa parte das vezes entram em detalhes, a gente vai ver que as nuvens são classificadas basicamente tanto pela forma, então a gente tem as nuvens aqui cirros, que tem justamente esse formato aqui que eles chamam de véu de noiva. Lembra como se fossem fibras, né? Tem as nuvens tipo cúmulos, que são esses floquinhos aqui, e por fim tem as nuvens do tipo estratos, que são camadas, então elas são mais uniformes, mais contínuas e cobrem uma área maior, tá ok? E as nuvens também podem ser classificadas em termos de altitude, tá? Então tem as nuvens altas, as nuvens médias e as nuvens baixas, tá? E essa é uma classificação de alguns tipos de nuvens, né? As principais, tá? Pensar assim, no passado, né? As previsões, enfim, observavam-se muito as nuvens pra tentar identificar se a chuva tava chegando ou não. Então, justamente, naquela época não tinha satélite pra saber, né? Então o pessoal observava muito o céu, né? Pra saber, ah, vai chover ou não vai. O pessoal da roça, né? Tem essa tradição, esse costume, né? O que a gente, pra gente aqui, o que se a gente tiver que observar, né? Aqueles tipos de nuvens que trazem chuva são essas duas aqui, tá? Essas limbo-estratos são essas nuvens aqui mais baixas, né? Que trazem chuvas mais leves, mais duradouras, e essas nuvens que têm um desenvolvimento vertical bastante, né? São as que trazem tempestades, são chuvas fortes, tá ok? Bastante raios associados a essas tempestades. E essas nuvens cirros, né? De altitude, elas eventualmente indicam que a chuva está se aproximando, mas não seriamente, é só um indicativo, tá pessoal? E aqui a gente vai ter algumas, né? Essas cirros no formato de halo. Pode ser tanto halo solar quanto halo lunar. Na última aula a gente vai mostrar algumas fotos dessa daqui.